Toda eleição é importante, não tem jeito. Uma tema que é muito especial, que é a eleição que a gente tem para o Senado. Porque senador é como se fosse uma espécie de governador ou prefeito que vai para Brasília. Porque todo Estado, independente do tamanho que tem, por exemplo, o Acre, é um Estado pequeno. Tem, sei lá, quantas pessoas tem no Acre. Tem muito menos do que no Rio de Janeiro. Lá no Acre tem três senadores. São Paulo tem três senadores. Minas tem três senadores. E o Rio tem três senadores. E quando a gente não para para pensar na eleição, a gente coloca sempre o risco de errar. Esse cara que está aqui é, sem dúvida nenhuma, a pessoa que mais conhece o Rio de Janeiro, os candidatos ao Senado. É a pessoa que está mais preparada para defender os interesses do Rio de Janeiro. Mas acima de tudo, é o cara de todos nós da política, no Estado do Rio de Janeiro e quem sabe no Brasil, que tem um número de alianças, de articulação, para poder ajudar a gente. Eu estava tratando para o Pissiânio hoje mais cedo. Essa semana a Prefeitura do Rio foi pegar um bilhão de dólares do Banco Mundial e eu tinha que aprovar no Senado em Brasília. Vocês não sabem, havia cruzes que eu tive que passar para pegar um bilhão de dólares para fazer coisa para a nossa cidade. Porque faltava senador lá para defender a gente.